Olá pessoal do canal do avião, mais uma vez nós aqui do aeroporto do Serocaba, gravando para vocês a série de postos e decolagens aqui no aeroporto da nossa cidade, decolando novamente, possivelmente o voo de instrução, beleza pessoal, esse é o MDM Cisna 150 e era o clube de Serocaba, voo de instrução possivelmente